Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje estou aqui no zoológico que se chama Maricu que é um lugar que tem zoológico e piscina ao mesmo tempo aqui nos altos da montanha Novalet, um lugar lindo e agora a gente vai descer para visitar, eu estou com o pessoal da igreja e a gente vai descer para visitar o zoológico levar vocês comigo nesse passeio de domingo hoje está meio nublado, mas vamos lá gente a piscina aqui gente, natural aqui ó, tá vendo? aí aqui tem um chuveirinho, água bem transparente hoje o dia está meio nublado aqui, ontem fez um dia lindo, hoje é domingo e está assim gente, no alto da montanha e daqui são essas varandinhas aqui do... todos os lugares de valet, casas, chaléis e tudo mais acho lindas essas varandas com flores, que é o restaurante chegamos aqui no zoológico, olha que coisa fofa os bambi gravando de longe que lindo, meus olhos pequenininhos oxe, faz caretinha, faz biquinho, fazendo biquinho fazendo biquinho tchau, 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 tchau a montanha a gente fica subindo para ver os outros animais sobe e desce nessa montanha aqui vamos ver o que a gente vai ver por aqui olha que lindo olha olha a coloração da pele dele esse outro também está vindo, que coisa linda eles dormem ali, na casinha o urso olha que lindo ele está furioso, olha é muita gente está com cheiro estranho, né aqui perto é o cheiro dele, pastor é o cheiro dele isso, amigo, vai para lá olha as patinhas dele com erra fofa lindo, né vontade de amassar é e o zoom para mostrar esse alce, gente primeira vez que eu vejo um difícil filmar por trás das grades olha lindo olha a pele dele que pena que não dá de fumar as grades ai, que lindo esse é o banheiro do zoológico e aqui tem mais bambi é bem a caráter, né estilo chalé mesmo da montanha coisa linda porque a gente está na montanha, na verdade eu já saí lá do zoológico a gente almoçou trouxemos a comida de casa colocamos na mesa do restaurante e gente, a chuva começou a cair aqui começou a cair bacana a chuva para cá olha, está vendo ali olha montanha montanha então, eu vim aqui tem muito camping assim, as pessoas que vem fazer camping que vem com esses trailerzinhos e aí eles dormem bem perto da montanha a coisa mais legal deve ser dormir assim de nois bebe bateu frio porque eu já estou com frio aqui sabe eu já estou com frio é Marricô o nome desse lugar aqui no Valé que tem um restaurante olha a montanha lá no fundo dois picos as montanhas são bem altas aqui olha aqui tem um restaurantezinho Suíça por toda parte tem esses lugares charmosos bonitinhos aqui na Suíça meus amores começou a chover a chover chover aqui na Suíça e eu vou me despedir de vocês desse vídeo no domingo chuvoso gostoso olha que lindo esse chalé você que gostou desse vídeo vocês já sabem que você vai dar um like para mim um beijo meus amores vou terminar com vocês mostrando essa imagem aqui tchau beijo olha isso eu tô sem lezinho